Ó, mas agora vamos falar sobre isso aqui que tem polêmica sobre isso. Ah, esse melzinho aí é... Melzinho. Eu teve uma época que eu comprei de caixa. É, mas aí é aquele mel lá que é o proibidão, né? É, e quando eu soube que era proibido eu parei, parei de fato. Então, essa é a indústria brasileira. Eu já usei duas, já comprei duas caixinhas. Uma que funcionou e a outra, eu falei, deve ser pirata, não tá funcionando. Você sabe que eu tenho loja dentro do... Pode falar o nome? Pode. Dentro da plataforma do iFood e do Rappi, né? Tenho loja lá, então se você digitar Sex Shop, exclusiva sex, na hora aparecem as nossas lojas lá. Nossa, boa pessoa que tem vergonha de ir. Gente, é muito legal, sabe por quê? Porque é uma das coisas que eu mais vendo lá, é o melzinho, né? E aí a gente entrega, igual comida. O vibrador, o pênis, as coisas igual comida. Como se fosse um... Foda. Chega, é, a sacola vai, ela é papel pardo, lacrada, toda grampeada com o adesivo do bigodinho ou do iFood lá. E aí, tipo, não tem o problema de chegar lá na portaria e a pessoa pegar e falar, pô, o seu Flano, chegou só comida aqui. Ele vai falar, chega comida, o cara vai lá, pega o vibradorzinho, sobe, ninguém nunca vai saber o que tem lá. Nossa, legal saber disso, cara. É muito importante, porque as nossas lojas, sexto e sábado, ficam até uma hora da manhã. Eu sou o único Sex Shop que tem esse funcionamento. Então, você tá num motel, ou a pessoa tá num hotel lá, quer curtir, pô, iFood, Rappi. Ou, às vezes, você é surpreendido, precisa reagir logo. É, exato. Mas, é porque falaram que era proibido esse que você falou que era liberado, da Anvisa. Então, esse, então, é o seguinte. Aquele melzinho que deu toda a polêmica, que teve até matéria na TV, tudo aquilo, ele é feito de uma raiz que é muito parecida com a família do gengibre. E aí, ele é um super energético, né? Então, é uma raiz bem, assim, ele é da família do... da maca peruana. E aí, além disso, ele tem as atuações dentro do organismo como se fosse um Viagra. Então, é super perigoso, porque ele tinha alguns que tinham composição de Viagra dentro. Eu vi um que tinha composição de Viagra e era um equivalente a dois comprimidos. Então, exatamente. Foi nessa hora que eu vi essa matéria, eu falei, o que é isso? Não, agora imagina, uma pessoa que tem tendência a ter pressão alta, meu, mata o cara do coração. Tá, isso aqui não tem Viagra. Esse daí, não. O que ele é? Ele é um suplemento. Ele é um suplemento natural. É uma delícia. Ele é um mel que tem composição toda natural, só que ele é um mel energético, é uma suplementação. É, mas isso para os homens. Nossa, eu vou provar esse mel. Tem composições naturais que vão ajudar nas ereções, mas ajudar no momento da excitação. Vou perguntar que homem é reto, ele vai falar, tá, eu vou beber isso aí, eu já vou ficar de pau duro na hora, eu preciso de excitação, como que funciona, cacá. Tudo que é natural demora mais tempo para fazer efeito, certo? Você vai tomar uma aspirina e, igual, você vai tomar, vai, um xarope, né, que tá com tosse, toma xarope. Você vai tomar xarope de guaco lá que a sua avó fez, qual que vai fazer efeito mais rápido? O... Da farmácia. É, lógico. Da vovó, vai ser efetivo? Vai, mas vai demorar mais tempo para curar sua tosse. É a mesma coisa. Da farmácia já tá mais... Exato, agora, eu trouxe para vocês, ainda quero falar do azulzinho aí, hein, eu trouxe para vocês um presentinho, né, da Exclusiva Sex Shop, e aqui a gente tem umas coisinhas bem legais. Deus abençoe. Olha lá. Eu gosto que ele... Oh, gostosinho esse mel. Ele ganha o negócio para deixar ele com o negócio e ainda fala, Deus abençoe. Deus abençoe. Ih, você tem o ovinho? Olha lá. Nossa, esse ovinho, eu sempre quis ter esse ovinho. Esse ovinho é legal, esse daí para descascar é bom. Esse aí para acariciar a cabeça do meninão, você vai falar, hum, quando você crescer, você vai... vai ser longe. Eu... 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 Fala. Eu acho que vocês já mandaram coisa para mim, viu? Jura? Não é difícil, não. Vocês têm, tipo, uma bundinha? Temos. É, mandaram essa bundinha, mandaram algumas coisas para mim. A gente tem, bom, a gente tem a bundinha, a bundona, a gente tem várias. A bunda é com a gente mesmo. Entendeu? Super macho. Gente, isso aí é outra coisa. O poder do azul. Essa coisa, esse super macho é uma suplementação masculina. Esse aí, o cara toma dois de manhã. Tem que tomar cuidado para não pegar e tremer a xícara na mesa no dia do... na hora do café da manhã. Caralho. Olha, ele dá uma ereção, deixa o cara potente, o cara fica com vontade de meter e fica com um negócio bonito, apresentável. Não passa vergonha. Quantos pode tomar? Dois. Dois de manhã. Agora não pode mais? Mas isso aqui... Então, ele tira o sono, né? Ele é uma energete. Não, não tem nada, nada de... Ele tem cacau hidrolisado, ele tem marapuama, ele tem toda uma parte de produtos naturais, só que ele é bem potente, é muito legal. E aí E aí